E aí gente, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje é o dia de contar a história de uma das maiores bandas de arrochadeira Quarto de empregada Mas antes de ouvir, eu gostaria de falar pra vocês Que querem saber aonde foi que eu tirei as músicas do quarto de empregada Eu vou deixar aqui o link na descrição Do canal Arrochadeira do Brasil Tamo junto rapaziada É nóis Música Se tem uma banda que tem história pra contar É a banda Quarto de Empregada Se Dan Ventura é o pai da rochadeira A banda Quarto de Empregada é a mãe A banda que já passou diversos artistas consagrados no gênero E sem dúvida é uma das maiores bandas da Bahia Hoje é o dia de contar a história da banda Quarto de Empregada Banda Quarto de Empregada A banda surgiu entre os anos de 2004 a 2005 na cidade de Feira de Santana, Bahia A banda que pertencia aos empresários Ricardo e Rafael Moura, Davi Pires e de Oliveira Onde na época, Ricardo e Rafael Moura e Davi Pires tocavam na banda Sendo Ricardo nas teclas, Rafael na guitarra e Davi na percussão A banda que tinha no vocal nada mais nada menos que Kiko Que hoje é o vocalista da banda Chicabana E o primeiro CD gravado da banda Kiko fazia a primeira voz e Júnior Batata era o back vocal Não me chame não viu Não me chame não que eu vou Não me chame não viu Não me chame não que eu vou Não me chame não viu Não me chame não que eu vou Venha, venha, venha Vem, vem, vem A linda linda dandada enlouqueceu A charada ficou doida quando ela apareceu Sorriso envolvente, jeitinho sensual Pra acabar de completar Eu moro e no final A outra na cabecinha Vou te mostrar como é que é Quebrado, salvando Sorriso envolvente, quebrado, quebrado Zambando, salva, pega os pedaços E no final de 2005 Kiko deixa a banda quarto de pregada E quem assume o vocal a partir daí É Léo Bichão e Júnior Batata E Léo e Júnior ficou na banda Por cerca de dois anos E na banda Eles emplacaram vários sucessos E a partir daí A banda passa a ser conhecida Em todo o cenário nacional e internacional Porém começou a surgir Várias bandas com o nome Quarto de empregada Foi quando eles resolveram A gravar um DVD Pra mostrar quem eram os cantores E em 2007 Eles gravaram seu primeiro DVD Ao vivo Em Malhada Na Bahia Eu quero ver ele denunciar Solta o bebê Solta o bebê Solta o bebê Aê Ele tá gostando Ele tá gostando Eita sacanagem Abre que é sucesso Legal Abre que é sucesso Legal Ai delícia Ai delícia Alô Ricardo Eu vou Eu vou Eu vou Quem gostou Grita aí Ao vivo é mais gostoso Negona Puxa a pancada O que é o melhor Deixa eu ser Seu Homem Aranha Mary Jay Sei que você me ama Não me engana Mary Jay Deixa eu ser Seu Homem Aranha Olha o gritinho Olha só Sei que você me ama Não me engana Eu ouvi um grito De desespero E se é Mary Jay Querendo meu chameco Lá de cima do prédio Eu vi tanto movimento Era os futuros de gola O bicho pegou O Mary Jay Agora Davi Arrebenta aí Davi Pires Davi Pires O mundo se resume No fim ou no Se você quer Diga Se não quiser Diga não 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 Toma gostosa Lapada na rachada Você pega e eu te dou Lapada na rachada E aí Tá gostoso Lapada na rachada Toma 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 Veja nela Veja nela Veja nela Veja nela Veja nela Olha o gritinho Ela é tia de cara Mas é bonitinha A galera desculpa E manda abraçar Eu disse que já vou me escolher Que vou ver Gritando por bom É isso aí São Mateus É Espírito Santo Queira bem Como é que é? Como é que é? Estou na barra, na arrasada Vai devolver Olha ele que quadro empregada Empregada Cadê o Gritando por bom? Sucesso Na morra parece que eu tava ligado mal É Jaqueline Jaqueline, Wolverine Olha que corte as suas unhas Jaqueline, Wolverine, Jaqueline Já que é Eu te pego do meu jeito Do jeito que eu tô a vir Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Quero ver essa folga de forma Se você disser que sou bem Quem é o gostosão daqui Sou eu Quem é o gostosão daqui E nessa fase da banda Foi gravado os dois DVD E em 2008 Leo e Júnior e Davi Saíram da banda Quarto de Empregada Pra seguir novos projetos E a partir daí Quem assume o vocal da banda É Márcio Bahia e Lil Ferraz E Igor Lima passa a ser o percussionista da banda E ainda Em 2009 Andrezinho também passa a ser vocalista da banda Tchan, tchan E logo depois da gravação do CD Márcio Bahia sai da banda E Lorde John entra pra substituí-lo E a banda passa a ter no vocal Lorde John, Lil Ferraz e Andrezinho E em 2010 Léo Bichão volta pra banda E a partir daí A banda passa a ter quatro vocalistas Léo Bichão Lorde John Lil Ferraz e Andrezinho E no começo de 2010 Lorde John sai da banda Quarto de Empregada E quem fica no vocal É Lil Ferraz Andrezinho E Léo Bichão Foi quando eles gravaram Um DVD ao vivo em Arapiraca Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Quebra tudo legal Vai, 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 vai Empurra, empurra, empurra Empurra Solta, solta Esse é o sucesso Cadê o gritão do povão Quem gostou pode gritar de novo Pode gritar, pode gritar À vontade Chegou o Bichão da Bahia Olha lá, Ricardo Salve, Ricardo Fui E pra se aí eu vou Eu vou de mais Eu vou de mais Eu vou de mais Eu vou de mais Cachorras Filho, mas eu não Cofa as queixinhas Solta os cachorros Pelo moleque Lace, lance Lace que eu tô passando Vai, vai, vai Tira de lá, miserável Volta a fase atrás do trio Vai, vai, vai Chucado, pedo, pedo E em 2011 Lio e Andrezinho Saem da banda E Márcio Bahia Volta E fica Márcio Bahia E Léo Bichão No vocal Mais gostoso Quando quiser me ver É só tu marcar de novo Pra que se prender E se tu sobrar Gravações Tira a vida Então não tu fica descendo Tu fica rebola Tu fica no chão Você fica subindo Descendo E se tu marcar de novo Soca, soca, tuca, dão Porque tá dão Só botadão Só soca, dão Só encaixadão Só pentadão Toma tudo Soca, soca, tuca, dão Porque tá dão Só botadão Só soca, dão Só encaixadão Só pentadão E em 2012 Márcio Bahia sai mais uma vez Itácio Silva passa a ser vocalista da banda E fica Léo Bichão E Itácio Silva no vocal Tudo mamãe Tudo de fragada Ó, ó que onda, ó Ó, ó que onda, ó Vem, vem, vem na Gabrinha Dente, dente Dente que eu vou lhe usar Dente, dente Dente que eu vou lhe usar Dente, 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 dente Um pouquinho aqui ó A pipa, a pipa E bota a capa da que a pipa sobe A pipa, a pipa E bota a capa da que a pipa sobe É só encaixar E virar lentamente Encaixa, encaixa Vira lentamente Mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E em 2013 Léo Bichão sai mais uma vez da banda E Felipe Gama passa a ser vocalista Onde fica Felipe Gama e Itácio Silva no vocal E em 2013 Foi um ano que marcou bastante a banda Foi o ano em que Ricardo Moura Parou de tocar E ele passa a ser empresário Da banda Quarto de Empregada E de outras bandas E em 2014 Foi outro ano muito significativo para a banda Foi o ano em que Rafael Moura Parou de tocar E se juntou com seu irmão Ricardo Nova banda Isso é quarto de empregada Você subia Descia Subia Descia Anda é baladinha Dia Você subia Descia Subia Esse é o novo movimento E em 2017 Felipe Gama sai da banda E Léo Pichão volta mais uma vez Onde fica Léo Pichão e Tássio Silva no vocal Música E em 2018 Tássio Silva resolve sair da banda E Léo Ferraz volta mais uma vez E fica Léo Ferraz e Léo Pichão na banda E eles estão juntos até hoje Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procure quando resolver me amar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Tentei me pegar Pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo salient Não sou eu Faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Bom rapaziada, esse foi um pouco da história Da banda Quarta de Empregada Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou, dá um like Se inscreve e ative as notificações E me segue lá no meu Instagram EmersonYoutuber Lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado E fica por dentro de todos os lançamentos E comente aqui embaixo o que foi que vocês acharam Da história da banda Quarta de Empregada E comente também Qual história que vocês querem que eu traga aqui no canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Tamo junto rapaziada É nóis